E aí pessoal, sou Fábio Fernandes, responsável por toda a parte de comunicação do Yesper Fitness. E esse é o programa Impulsionando Você. Nosso objetivo aqui é te apresentar treinos, aulas, produtos, serviços referentes ao meio fitness para que você, de uma forma muito simples e objetiva, conheça esses produtos, conheça essas aulas e saiba escolher o que é melhor para você. Mas para impulsionar você, antes é preciso que eu me impulsione. Por isso, nessa primeira série de programas, eu aceitei participar do desafio Yesper Fitness. Eu vou ter até o mês de maio para literalmente entrar em forma. E para isso, vou contar com a ajuda de vários profissionais. Vai ter que ser uma mudança alimentar e física. Olá galera, meu nome é Emílio, sou personal trainer da Fisical e aceitamos participar do desafio Yesper Fitness. Nossa função dentro do programa é impulsionar você a ter uma melhor qualidade de vida, com dicas de treinos, alimentação e muito mais. E para que isso aconteça, nós optamos pelo treinamento funcional. É um treinamento onde você treina suas capacidades físicas em atividades do dia a dia. Para começar, o que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa estar em dia com a sua saúde, realizar um check-up, uma bateria de exames e consultar uma nutricionista, onde ela vai fazer uma reeducação alimentar. Isso aliado à atividade física, nós vamos chegar no nosso objetivo. E se você também aceitou esse desafio, faz o seguinte, tira uma foto agora para fazer o antes. Esteja assistindo ao programa, acompanhando os detalhes, as dicas, anotando tudo, realizando os exercícios e seguindo a gente lá no Instagram. Diariamente a gente vai postar mais detalhes para o seu treino dar certo. Em maio, quando eu for mostrar os meus resultados, você tira outra foto com o depois. E manda essas fotos para a gente, que também vai aparecer aqui no programa. Se durante esse treino você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail aqui para a gente que os nossos profissionais vão te responder. E aí, vamos participar desse desafio? O programa Impulsionando Você começa agora! Bom, para começar esse desafio, como o Emílio pediu, o primeiro passo é fazer um exame de sangue e levar ele até a nutricionista. Eu confesso para vocês que é a parte que eu estou mais nervoso, não sou muito fã de agulha, mas vamos lá! Você está nervoso? Um pouquinho! Estou até branco! Fábio, após essa bateria de exames, nosso próximo passo agora é uma conversa com a nutricionista. Para isso, está aqui a minha amiga Paula, nutricionista esportiva, que a partir de agora vai estar cuidando dessa parte de alimentação. Paula, com você! A partir de hoje, nós vamos verificar os seus hábitos alimentares para que eu possa passar um plano que você consiga seguir e mudar seus hábitos para você ter uma melhor qualidade de vida. A gente vai fazer a sua avaliação física e agora eu e o Emílio só colocar você na forca. Vamos ver! Fábio, então o seu IMC, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é de 30,03, tá? Isso já está classificado como obesidade, certo? Com relação à sua composição corporal, a gente vai utilizar o protocolo de Pollock-Jackson, tá? Você está com 25% de gordura corporal. O normal de homem é 15%. Então, para o nosso primeiro objetivo, a gente vai tentar sair desse IMC de 30, tá? A gente vai tentar chegar na parte de sobrepeso, como primeiro objetivo, tá? E abaixar esse percentual de gordura, tá? Sua relação cintura-quadril tem que ser menor que 1. Por quê? A pessoa, o indivíduo, ele não pode ter a mesma circunferência do abdômen com a mesma circunferência do quadril. O abdômen tem que ser menor. Então, a sua relação cintura-quadril está de 92, está muito próximo de 1. Então, a gente vai ter que abaixar isso daí, tá? Para melhorar a sua qualidade de vida e diminuir a chance de você ter riscos, né? De problemas cardiovasculares, de ter algum evento cardiovascular. Então, para você calcular o seu IMC em casa, o que você pode fazer? Medir sua altura, tá bom? E uma balança. É um índice super simples para você verificar se está acima do peso, como é que é. E aí você faz o seguinte, você divide o seu peso pela altura ao quadrado. Fábio, quanto que é a sua altura? 1,73. Então, a gente vai fazer o seguinte, é 1,73 vezes 1,73, né? Que vai dar 2,9929. Como o seu peso deu 89,8, dividido por 2,9989, o IMC do Fábio deu 29,94, tá? Praticamente 30, e esse 30 já indica obesidade. De 24,9 a 29,9 indica sobrepeso, tá? E o IMC de uma pessoa normal é de 19,9 a 24,9. E é esse o objetivo que a gente vai colocar do Fábio. Então, esse também é um índice super simples que você pode fazer em casa, já para verificar o seu risco ou o seu estado nutricional. Muitas pessoas que fazem, né? Tentam um desafio, tentam emagrecer. Várias vezes pulam essa etapa de uma nutricionista. Como você falou, pega uma dieta da revista, da televisão. Então, eu queria que você se alientasse para quem está assistindo, quem vai participar com a gente desse desafio, de quanto é importante realmente você ter esse acompanhamento no tão esperado resultado. Aqui todo mundo fala do resultado, mas essa importância, qual que é real? Certo. A dieta, por que é importante você consultar um nutricionista? Tem que ser uma dieta individualizada. Você pode pegar um plano alimentar ali na revista, fazer. Tem pessoas que utilizam dietas radicais, né? Cortando algum tipo de nutriente. E isso realmente, ou você abaixa muito o número de calorias e isso realmente pode ser eficaz por certo tempo. Porém, depois que a pessoa já perde, né? Um pouco de peso, o que acontece? Começa a entrar num platô. A pessoa pode não perder mais peso. Por quê? A pessoa faz uma dieta tão restrita, tão radical, baixa tanto o metabolismo que você depois não consegue manter essa dieta tão radical por muito tempo e depois que você volta a comer de forma normal, como você se alimentava anteriormente, você acaba ganhando peso, se não até mais do que você já estava pesando e você cria uma resistência pra perder peso. Porque como assim? Como a gente tá habituado a um número X e a gente começa da Y, o corpo vai perdendo peso, vai perdendo gordura. Só que a partir do momento de tanta restrição, o nosso corpo não vai mais precisar de X calorias. Ele baixa, ele vai se adequar àquela caloria que o indivíduo tá comendo. E quando ele volta a comer normal, aí que acaba ganhando peso, né? Então por isso que não adianta você fazer dieta muito restrita, né? Ou pegar a dieta de outra pessoa. A dieta vai ser própria pra você, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus atos alimentares e também de acordo com os seus objetivos. Bem, mais uma etapa concluída e agora é suar a camisa. Vamos pôr em prática. Bem, essa daqui é a Physical, onde eu vou passar a maior parte desse desafio, onde eu vou realmente suar a camisa. E eu quero convidar você pra ver tudo isso de perto. Vamos lá? E aí, Fábio? Beleza? Tranquilo? Tô aqui e agora eu quero saber qual que é o primeiro passo, por onde começar? Fábio, primeiro pra montar um programa de treinamento, nós precisamos realizar alguns testes pra saber o seu real condicionamento físico. E a partir daí, ir em busca dos nossos objetivos. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Fábio, primeiro pra montar um programa de treinamento físico. Fábio, primeiro pra montar um programa de treinamento físico. Pessoal, tem três testes básicos pra dar início e depois você avaliar o seu desempenho. Então, teste de abdominal de um minuto, teste de flexão de um minuto e no banco de Wells pra estar verificando a flexibilidade. Aqui nós vamos usar como parâmetro pra daqui a três meses ver o quanto o Fábio conseguiu aumentar esses objetivos. Fábio, primeiro pra montar um programa de treinamento físico. Esse é o pior momento. Não é pular, é você ficar pensando aqui na vida, nessa exposição, por que você criou aquilo, por que tá assim? Por que você vai, por que você goinge? Por que você vai isso? O que você vai fazer? Por que você vai fazer, por que você vai fazer isso? funcional é bem diferente mesmo de uma academia, de musculação, de estar puxando ali perna. Eu nunca gostei muito de academia nesse sentido e é legal você ver, você trabalha o corpo inteiro como um todo e realmente eu particularmente achei que ia ser bem mais do que uma musculação normal. É só o começo e eu espero que você participe desse desafio junto comigo também. É só o começo.